Torne-se um mestre dos mintes. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Upland Brasil. E eu vou explicar aqui rapidinho como funciona esse challenge, esse desafio novo que o Upland criou. Daqui pra frente, todo lançamento de cidade, toda expansão vai ter esse desafio. E vocês vão ver que por mais que a gente seja difícil pra gente competir nele, ele vai ser uma coisa muito boa pra todo mundo. E eu vou explicar pra vocês já já, só segue, compartilha, ativa o sininho e se inscreve no maior canal do mundo de Upland, que é o Upland Brasil. Bora lá ver o artigo. Aqui tá o artigo do Mint Master. Como que funciona? Vou tentar explicar bem rapidinho aqui. Quando abrir uma cidade ou uma expansão, esse desafio vai valer pelas três primeiras horas da expansão ou da cidade. Então o Upland vai contar tudo que aconteceu durante essas três primeiras horas para ali e verifica os campeões. Beleza? Como funciona? São quatro categorias, três campeões por cada categoria. Vou explicar o Big Fish que é mais fácil de entender, depois eu explico os outros. Como que funciona? Os três players que mintarem, no caso do Big Fish, os três players que mintarem as maiores propriedades do jogo nas três primeiras horas, levam um badge. O que é o badge? É isso aqui que fica aqui no perfil. Tem os meus badges aqui. Quais são esses seis aqui? Eles ficam aqui do lado do seu player. Fica bem aqui do ladinho dele aqui, marcando que você recebeu aquilo ali como premiação. Fica para sempre para você. Então o badge é um negócio bem importante. Então, Big Fish, quais foram os três jogadores que mintaram as maiores propriedades da cidade ou da expansão nas três primeiras horas? Beleza? É importante notar aqui. Se uma pessoa, por exemplo, o Abdullah, mintou as cinco maiores propriedades disponíveis no jogo, ele não ganha todas as badges. São três vencedores por categoria. Então o Abdullah vai ganhar uma e o segundo colocado vai ser o que mintou depois dessas propriedades dele. Se ele mintou as cinco maiores, o segundo colocado vai ser o cara que mintou a sexta maior e o terceiro colocado que mintou a sétima maior. Então tem essa diferença aí. E lembrando que é a maior propriedade das três primeiras horas. Então, se você chegou lá e comprou a maior propriedade das três primeiras horas, o mint foi 1.200.000.000. Pode até ter uma propriedade maior de 2.000.000 de mint. Só que se ninguém mintou ela nas três primeiras horas, ela não conta. Então, são os três players que mintaram as maiores propriedades da cidade ou da expansão nas três primeiras horas daquela expansão. Beleza? A mesma coisa é para o Cousy, que é os que mintaram as menores propriedades. Os mesmos detalhes. Se o cara mintou as duas menores, ele não ganha duas vezes. Passa para o próximo, a terceira menor, a quarta menor e por aí vai. E as menores mintadas naquelas três primeiras horas. Tem o pioneiro, que é os três players que mintaram as primeiras propriedades do jogo. Então, assim que lançou a expansão, os três que clicaram primeiro e mintaram primeiro, ganham o de pioneiro. E o top minta, que são os três players que mintaram o maior número de propriedades nas três primeiras horas. Então, aqui você já vê como que isso pode beneficiar a gente. Tem gente muito grande no jogo, com muito PX, com muito poder de mint, e que tem hora que tem um lançamento que ele nem vai. Ele vai depois, ele vai comprar as maiores propriedades depois, ele vai comprar no mercado secundário. Ele sabe que as propriedades gigantes vão estar lá esperando ele. Então, ele não se preocupa em ir. E agora, com esses desafios, ganhando bad, lembrando que também eles avisam que o bad vai poder ter evolução. Ou seja, se você ganhou esse bad como pioneiro na expansão de Londres, aí depois teve uma expansão de toque, você ganhou pioneiro de novo, esse bad muda. Ele fica maior, ou não sei, ou diferente, ou com uma estrela. Você vai evoluindo esse bad. Você pode ganhar em outras expansões, em outras cidades, você pode ganhar a mesma categoria mais de uma vez. Enfim, então se esses players grandes começarem a disputar entre si quem é o top minta, quem é o big fish, cara, eles vão mintar mais. Eles vão mintar propriedades grandes. Então, eles vão ajudar a dar o sold out mais rápido. Eles vão ajudar a movimentar ali o mercado, a diminuir a oferta de propriedades a serem mintadas. Isso eleva o preço do mercado no secundário. Quanto menos propriedade disponível para mint tem, geralmente o que acontece é o preço do mercado subir. Porque como tem pouca propriedade para mintar, a galera consegue pedir um preço maior. Então, essa competição entre os grandes aí, e essa aqui do cozy nem precisa ser grande, você pintar... A pioneira também não, é só você ser rápido. E a cozy é você mintar as três menores. Então, as difíceis mesmo é ser o top minta, que é mintar a maior número de propriedades, e mintar as maiores. Mas botando os grandes, os baleias aqui, para disputarem entre si, isso reflete no mercado para a gente, com preços maiores, com mais movimento de mercado, mais liquidez. Beleza? E é isso. Falando nisso, em Londres já teve, eles não avisaram, mas já teve em Londres, e os ganhadores estão aqui. Aqui, quem foi os pioneiros, os caras que mintaram primeiro, clicaram primeiro, os que mintaram mais, os que mintaram as maiores, nas três primeiras horas, e os que mintaram as menores. Inclusive, o P2000 está aqui, é brasileiro. Aqui, por exemplo, o Big Fish, geralmente quem minta as maiores é o Abdullo. E ele não está aqui, porque ele não foi na expansão, ele vai comprar depois. Então, pode ser que agora ele fique esperto, e fale, opa, perdi um bad, porque eu não estava lá, na próxima eu vou estar lá, e eu vou mintar as grandonas mesmo. E aqui também, eu queria estar aqui, se o Abdullo olhar aqui, eu queria estar aqui. Então, no próximo lançamento, eu vou chegar, vou clicar em tudo, vou mintar tudo. Então, pode refletir para a gente, como uma coisa muito boa, no mercado secundário. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Valeu!